Olá meus irmãos, aqui quem fala é o Cláudio E aqui quem fala é o Waldson Ouçam essa canção com a cantora Lara Nade Recomendada pela dupla Os Galileus Eu tenho mil razões pra estar com ele A minha vida, o meu ser pertence a ele só Tão somente só Eu tenho mil razões pra estar com ele Pela fé, posso romper qualquer barreira Sim, se comigo estás Sinto Tua presença, Senhor Nada faz sentido sem o Teu amor Bendito é o nome do meu Senhor Eu sei que não sou nada sem Ti Derrama suas bênçãos sobre mim Sobre a minha casa Bendito é o nome do meu Senhor Mesmo não sendo nada, meu amor Quero ir mais longe o quanto puder Pra perto de Ti Não desista, me cubra com Teu amor Tão pequeno sei, não sou merecedor Desse amor Eu tenho mil razões pra estar com ele A minha vida, o meu ser pertence a ele só Eu tenho mil razões pra estar com ele Pela fé, posso romper qualquer barreira Eu tenho mil razões pra estar com ele Eu tenho mil razões pra estar com ele Eu tenho mil razões pra estar com ele Bendito é o nome do meu Senhor Mesmo não sendo nada, meu amor Quero ir mais longe o quanto puder Pra perto de Ti Te adorar eu quero cada vez mais Me permita, Senhor Me permita, Senhor Bendito é o nome do meu Senhor Eu sei que não sou nada sem Ti Derrama suas bênçãos sobre mim Sobre a minha casa Bendito é o nome do meu Senhor Mesmo não sendo nada, meu amor Quero ir mais longe o quanto puder Pra perto de Ti Pra perto de Ti Bendito é o nome do meu Senhor Eu sei que não sou nada sem Ti Derrama suas bênçãos sobre mim Sobre a minha casa Bendito é o nome do meu Senhor Mesmo não sendo nada, meu amor Quero ir mais longe o quanto puder Pra perto de Ti Bendito é o nome do meu Senhor